Abertura Surpresa, vocês vão gostar Acertaram porra nenhuma, cara de caô Olha o primeiro, olha o primeiro, vem cá, vem cá Vem cá, volta aqui, volta aqui Isso, já foi o primeiro Vem cá, volta aqui, volta aqui Vem cá, motherfucker Motherfucker Toma aqui, toma tal Isso, segundo Epa, alguém quer me acertar com o Snipe Munição, pesquinha saindo Um dos nossos caiu Caiu o terceiro na minha mina laser Já foram três Inítimos próximos, passam a localização Mostrando a localização, organização pra vocês Vem cá Toma o quarto Toma o quarto Vem, vem, vem o quinto, vem o quinto Toma Olha o sexto Olha o sétimo Valeu